Fala galera, bem-vindos aqui no canal com mais um vídeo de temporada de volta com vocês com mais um Fórmula 1 2024, estamos aqui na Áustria e agora a gente vai para a qualificação Nós estamos aqui Eu vou do jeito que está Vamos lá A equação vai ser com um tempo bom, se é uma boa situação Não, porque aqui a gente já vai para parar para a sprint Vamos lá Eu não tenho como trocar o pneu aqui, vou usar o mesmo pneu para todos os... Todos os... Todos os modos, né? Vamos botar assim Vocês verem na última qualificação, a gente abandonou, né? E saímos em décimo sexto, décimo quarto, né? As punições do... 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 do grid do pessoal Tá, só energia... E o câmbio... Vamos lá, vamos lá... Tchau, tchau. Nossa. Tá bom, vamos para o boxe. Tá bom, vamos para o boxe. Tá bom, vamos para o boxe. 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 boxe. Vamos para o boxe. boxe. Vamos para o boxe. x2 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 x . Vamos voltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Terceira e última perna Faz uma voltinha A gente ganha o Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Até a próxima com mais vídeo. Valeu.